Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como é que vocês estão por aí? Por aqui eu também, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, já começa aqui no meio do fervo. Gente, estamos aqui na feira que tá tendo, aqui em Josenópolis, né, que veio um monte de... Eles falam mascate, que é essas barraquinhas, né, com roupa, utensílio no geral. A gente veio aqui dar uma passeadinha. Ontem, último, último vlog, eu mostrei pra vocês a festa que teve, né, que a gente participou um pouco. E aí, hoje, sabadão, a gente veio aqui dar uma olhada nessas barraquinhas. Tô aqui com a vó, dá um oi, vó, tudo bem? A gente veio aqui gastar uma grana, né, vó? Tá aqui na praia, olha o pessoal. A gente veio gastar uma grana, minha madrinha, meu primo, ele não gosta de aparecer, dá oi. E aí, é isso, vamos dar uma andadinha por aqui, eu vou mostrar pra vocês. A gente não sempre é mais boa. É, tem mais coisa pra ali, gente. Tem umas barraquinhas até legal. Foi ali mais cedo em uma, a madeira. E é isso, espero que vocês gostem. Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo. Entrei em uma aqui, gente. O ruim é que eles não colocam os preços nas coisas, tem que ficar perguntando, ó. Mas tem bastante coisa legal de aquitinha, conjuntinho, ó. Uma roupa mais chique, que masculino. Olha, tem umas cantidinhas. Vó, madrinha, madrinha. Olha essa daqui. Ai, gente, que linda. Gente, eu não trouxe nem a minha carteira. Nem a minha carteira eu trouxe. Olha. Nossa, essas aqui estão quanto? 120. Olha. Nossa, eu gostei dessa barraquinha aqui, viu? Lembra bastante a do Brás, lá em São Paulo, galera. O povo que vem aqui é tudo de fora. Olha. Linha infantil. Olha, cavaleiro. Olha, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Aí. Legal. A cavalgada, galera. E aí? E aí? E aí? Tem um monte, né? Olha! Ai, que legal! Cavalgada! Tá acabando já? Acho que tá acabando já. Viram? Que topa a cavalgada, galera. Agora tem uns aleatórios passando lá, ó. Aí eles fecharam as ruas pra essa mascata aqui e aí eles abrem alguma... Ah, eu nem entendo direito eu querendo falar. Mas enfim, vocês viram, né? Tchau, obrigada. Gente, eu falei pra vocês, não trouxe um postão, mas tô aqui bizonhada. Ó, tem fogareiro! Fogareirinho. Fogareiro? Tem fogareiro, eles vendem aqui. Ali pra cima é a sopa e pra cá é os... Ah, não, tem mais sopa ali embaixo. Ah, olha as panelonas. Das minhas... Os baldes... E tem mais sopa. Olha, gente, olha que lindas essas canecas. Eu amei aquela grandona lá. Não sei pra que eu usaria, né? Mas olha o tanto de coisa, gente. Misericórdia. Tão de pote. Top, hein? Eu sempre adoro. Tem até umas decoraçãozinhas perdidas. Vaso, cesto. 60 e norte. Ainda, senhores, que já... Tenta pra cá. Agora que o tempo... Galera, vim aqui num lugarzinho que não tem tanto som pra eu falar com vocês. É... Tá. Eu não tô conseguindo gravar muito pra vocês porque tem muito som. É som de um lado, som do outro. Além de dar direito autoral, não dá pra ouvir nada, né? Vim aqui no banheiro agora. A gente participou do bingo. Foi uma rodada só de cartela cheia. Eu não ganhei nada. Cheguei perto, mais ou menos. A gente veio aqui no banheiro agora. Vê se dá pra usar esses banheiros de... Banheiro químico. Fala, será? Esses banheiros, assim, sabe? Que fica exposto. Mas tá bem legal. A gente tá conversando ali na praça e tal. Infelizmente, por isso que eu consegui me gravar muito por causa do barulho, da música, né? Tô aqui com a... Manu, vem aqui dar um oi, Manu. Olha que gata, gente. Essa é a minha prima. Veio me fazer companhia. Tchau, obrigada. Aí, ó. Liberou o banheiro. Vou lá. Queridos, olha que gata que eu tô. Com a minha blusinha lá de 30 conto. Gente, estamos indo na festa. Nem mostrei me arrumando, gente, porque eu me arrumei rapidão. Não é maquiagem, nada. Sempre. Só máscara. Deu arrumadinho no cabelo. Tô de sainha. Vem aqui dar um oi. E é isso. Agora vamos pro showzinho na praça de novo, né? Gente, passei um creminho nesse cabelo aqui só pra dar uma amenizada. Batão da... É isso. Bora lá. Quem tem um amigo corpo também pode jogar o campainzinho com o garotai. Canta, senão. Eu tive um amor. Ei! Eu faço a dor que eu faço por você. Ei, time. Dia seguinte, domingão. O quê? 11 horas. Viemos aqui no campo. Lembra que da outra vez que eu vim aqui, a gente foi fazer a caminhada aqui? Eles estão reformando. Vou virar pra mostrar pra vocês, ó. É, tá tendo um jogo. Mas a gente já tá indo embora já, porque... Dizem que tá movimentado, né? Mas não tá... Uau, não. Deixa eu virar aqui. Olha aí, ó. Da outra vez que a gente veio, tava diferente, né? Agora eles estão arrumando. Eles vão... Sei lá o que eles vão fazer aí, mas estão arrumando. Aí tem uma galerinha aí. O tempo tá meio nublado. E o... Dignison tá querendo ir na vacaria, gente. No Rio fazer um churrasco na beira do Rio. Vamos ver se vai rolar, né? Daqui a pouco. Na verdade, é quase meio dia, eu acho, já. O povo fica meio vendo com a câmera aqui, pô, e ano. Gente, olha só onde eu estou! No Rio! Gente, eu nunca vim aqui e falo que é a ponte, ó. Tem a pontezinha aqui. E olha que top. Vacaria. Vou virar pra dar um presente de 60 pra vocês. Trouxemos o trem ali, ó. Fazer churrasco. Pra passar. E aí, a gente veio aqui fazer um churrasquinho, né? Veio o sobrinho do boy e uma conhecida nossa ali. E bora aproveitar, né, gente? Trouxemos caixa de sol. Trouxe um biquíni também. A água parece estar gelada. Mas aí dá pra aproveitar um pouquinho. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, ó. Olha aí que lindo, gente. Aqui eu nunca tinha vindo, né? É outra parte do Rio. Outra vez que eu vim, eu não sei pra vocês, né? Mas era outra parte lá no caso da minha tia. Lá pra baixo. Ou lá pra cima, eu não sei. Mas olha como que tá. Que dó. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 embora, a gente ficou lá no Rio aí a gente veio aqui pra cidade, né e agora viemos aqui na praça, gente eu nem passei em casa pra tomar banho olha a minha situação, olha esse meu cabelo e já viemos aqui festar de novo, ainda não começou show, por isso que eu tô conseguindo falar disse que vai ter a folia de reis vocês nem estão me ouvindo, disse que vai ter folia de reis já era pra ter começado e não começou, vamos ver como é que vai ser eu gosto muito, vocês lembram da outra vez que eu vim e eu gravei pra vocês? vamos ver se vai ter e aí, hoje é o último dia de festa então os shows vão começar mais cedo vai terminar mais cedo, eu acho agora são umas 7 horas, 6 e pouco da noite, tá bom? olha a minha situação dela, até que ela tá tão feinha, né dá pra dar uma disfarçada com vocês, La Maior vamos lá, vamos lá, tá na casa vem o que a gente tem? tem tanto sentido, a gente tem queridos, tinha esquecido de finalizar o vídeo com vocês tô começando a gravar outro vlog agora mostrei pra vocês aí um pouquinho do nosso dia lá no Rio, né das festas então eu espero que vocês tenham gostado aí desse vlog se tiverem gostado, por gentileza clica no gostei, se inscreve aqui embaixo comenta, tá bom? tô aqui no carro, gente como eu disse, comecei a gravar outro vlog pra vocês a gente chegou aqui em São João tá uma cidadezinha que eu nunca vim então vou conhecer e vou gravar tudo pra vocês se bem que a gente não tem nada é bem pequenininha a cidade também bem parecida com Giosenópolis lá pelo que eu tô vendo, né que eu tô aqui na entrada da cidade mas é isso, tá bom? então espero que vocês tenham gostado desse vlog um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau